Vou tentar esquecer Minha vida outra vez Vou tentar esquecer Todo o mal que me fez Eu vou recomeçar Minha vida outra vez Tanto bem eu lhe quis Tanto amor eu lhe dei Só não sei lhe dizer Onde foi que eu me errei Pra você ir embora Me deixando sozinho Só deixando a saudade E o coração ferido Vou tentar esquecer Todo o mal que me fez Eu vou recomeçar Minha vida outra vez Tanto bem eu lhe quis Tanto amor eu lhe dei Só não sei lhe dizer Onde foi que eu errei Pra você ir embora Me deixando sozinho Só deixando a saudade E o coração ferido Só deixando a saudade E o coração ferido Só deixando a saudade E o coração ferido Quando o inverno chegar Seu corpo sentirá Volta minha Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Não precisa chorar Me procura Quando o inverno chegar Seu corpo sentirá Falta minha Falta minha Quando a saudade apertar Quando a saudade apertar Não precisa chorar Me procura Eu também estou morrendo de saudades Não vejo a hora de você telefonar Dizendo Dizendo meu amor Estou voltando Cansei de sofrer e de chorar Eu preciso muito, muito de você Como abelha precisa de uma flor Eu preciso desse amor para viver Você também precisa desse amor Eu preciso desse amor Para viver Você também precisa desse amor Eu também estou morrendo de saudades Não vejo a hora de você telefonar Dizendo meu amor Estou voltando Cansei de sofrer e de chorar Cansei de sofrer e de chorar Eu preciso muito, muito de você Como abelha precisa de uma flor Eu preciso desse amor para viver Você também precisa desse amor Eu preciso desse amor Você também precisa desse amor Eu preciso desse amor para viver Você também precisa desse amor Meu bem Tá tão difícil suportar a solidão Vivo tentando confortar meu coração Que não entende porque teve que partir Meu bem Sei meu amor não foi bastante pra você Por maldade não querendo me dizer Acho melhor abandonar a nossa casa Sei que amanhã você vai sentir saudades Vai retornar e chorando nos meus braços Vai me pedir mais uma chance pra voltar Sei que no fundo você ainda me ama E ainda sente o calor da nossa cama Por isso implora uma chance pra ficar Meu bem Se meu amor não foi bastante pra você E por maldade não querendo me dizer Acho melhor abandonar a nossa casa Sei que amanhã você vai sentir saudades Vai retornar e chorando nos meus braços Vai me pedir mais uma chance pra voltar Sei que no fundo você ainda me ama Que ainda sente o calor da nossa cama Por isso implora uma chance pra ficar Sei que amanhã você vai sentir saudades Vai retornar e chorando nos meus braços Vai me pedir mais uma chance pra voltar Sei que no fundo você ainda me ama Sei que no fundo você ainda me ama E ainda sente o calor da nossa cama Por isso implora uma chance pra ficar 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 Quando eu te beijo Eu fico nude e não consigo lhe dizer Que a sua imagem não me sai do pensamento Que eu te amo E nunca vou te esquecer Eu tenho medo de perder teu carinho Eu tenho medo de você não aceitar Eu tenho medo de você não aceitar Por isso essa que me fez me fez te amor E eu não consigo declarar-te o meu amor Eu tenho medo de perder teu carinho 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 Eu tenho medo de você não aceitar Por isso essa que me fez me fez te amor Eu não consigo declarar-te o meu amor Eu tenho medo de perder teu carinho Eu tenho medo de perder teu carinho Eu tenho medo de perder teu carinho Eu tenho medo de você não aceitar Por isso essa que me fez me fez te amor Eu não consigo declarar-te o meu amor Eu não consigo declarar-te o meu amor Ela partiu sem sequer lhe dizer Qual o motivo do seu proceder Jamais gostei de alguém Como eu gostava dela A todos eu vivo indagando Por onde anda ela Foi um ciúme malvado de alguém Que tem inveja do amor que eu lhe dei Que eu tenho um novo amor Falou isso com ela A todos eu vivo indagando Por onde anda ela? Por onde anda ela? Não vivo sem ela E por causa dela Vivo chorando assim Eu sei que ela chora Não quis ir embora Mas onde ela volta afinal Que ela gosta de mim Por onde anda ela? Não vivo sem ela Não vivo sem ela E por causa dela Vivo chorando assim Eu sei que ela chora Não quis ir embora Mas um dia Mas um dia ela volta afinal Que ela gosta de mim Foi um ciúme malvado de alguém Que tem inveja do amor que eu lhe dei Que eu tenho um ciúme malvado de alguém Que eu tenho um ciúme malvado de alguém A todos eu vivo indagando Por onde anda ela Por onde anda ela? Por onde anda ela? Por onde anda ela? Não vivo sem ela E por causa dela Vivo chorando assim Eu sei que ela chora Não quis ir embora Mas um dia Que ela volta afinal Que ela gosta de mim Mas um dia Que ela gosta de mim Mas um dia Que ela gosta de mim Eu não posso mais E nem devo mais Pensar em você Preciso entender Que o que aconteceu Foi sonho e passou Você não merece Você não merece Pois não reconhece Que esse amor é seu Nós somos iguais Você não merece Você não merece Eu sei que eles pensam Que o seu caminho É melhor que o meu Mas nós somos iguais Mas nós somos iguais Você não merece Nada mais Nada mais do que eu Nada mais do que eu É melhor que o que eu Nada mais do que eu Me conta Me conte a verdade Me conte a verdade Eu acho melhor que o que eu Mas nós somos iguais Mas nós somos iguais Você não é mais Nada mais do que eu Se escuta o seu nome Se escuta o seu nome Eu sou bem me calo Mas acho melhor Nesta hora não falo Por você me pergunto E mudo de assunto Se alguém por acaso Me fala em você Digo que nem conheço Mas eu sei que mereço Esse amor Que um dia Você disse ser meu Digo isso porque Nós somos iguais Você não é mais Nada mais do que eu Digo isso porque Nós somos iguais Você não é mais Nada mais do que eu Digo isso porque Nós somos iguais Você não é mais Nada mais do que eu Digo isso porque Então Música 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 Tudo era fantasia no meu pensamento E depois virou saudade no meu coração Eu era ainda tão menino e não sabia nada Andava sobre as poesias, dormia as canções Mas o tempo veio assim como quem não quer nada E puxou-me pelos braços, me lançou na estrada Enfrentei um vento negro, chuva e trovoadas Derramei todos meus sonhos, fui sob as calçadas E hoje no divão da vida eu analiso a sorte Às vezes pego-me pensando como eu sou forte Mesmo tendo no meu peito um vestido de saudades Ainda há lugar pra mundo, menos pra maldade Hoje um desejo veio me acordar Trouxe um beijo que te quis rovar Trouxe teu rosto que me fez sonhar Trouxe a brisa leve desse teu olhar Trouxe-me tudo, trouxe este lugar Me deu-te as mãos, ai como é bom te amar Trouxe-me tudo, trouxe este lugar Hoje um desejo veio me acordar Hoje um desejo veio me acordar Trouxe um beijo que te quis rovar Trouxe teu rosto que me fez sonhar Trouxe a brisa leve desse teu olhar Trouxe-me tudo, trouxe este lugar Me deu-te as mãos, ai como é bom te amar Como é bom te amar Como é bom te amar Como um castelo de areia Assim foi o nosso amor As ondas dos teus ciúmes O castelo desabou E como chuva de verão Que com o vento se vai Você foi junto com ele Levando a minha paz Mas eu vou pedir a lua Pra iluminar a minha estrada Quem sabe um dia eu encontre Esta tal felicidade Eu vou pedir a lua Pra iluminar a minha estrada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Pra iluminar a minha estrada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Como um castelo de areia Como um castelo de areia Assim foi o nosso amor As ondas dos teus ciúmes O castelo desabou E como chuva de verão Que com o vento se vai Você foi junto com ele Levando a minha paz Mas eu vou pedir a lua Pra iluminar a minha estrada Quem sabe um dia eu encontre Esta tal felicidade Eu vou pedir a lua Eu vou pedir a lua Pra iluminar a minha estrada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Pois de nós dois só restou Pois de nós dois só restou Recordações de mais nada Esta saudade de você Tá me levando a loucuras Eu já tentei esquecer Mas a lembrança de você A todo instante me tortura Esta saudade de você Tá me levando a loucuras Eu já tentei esquecer Mas a lembrança de você A todo instante me tortura Por que será Que ela se foi Por que será Se o motivo eu não dei Se em toda a minha vida Me dei amor verdadeiro Fui fiel o tempo inteiro E meus carinhos não neguei Fiz de tudo por você Pra lhe dar muito conforto Hoje você tá numa boa Meu coração tá no sufoco E esta saudade de você Tá me levando a loucuras Eu já tentei esquecer Mas a lembrança de você A todo instante me tortura Por que será Por que será Que ela se foi Se o motivo eu não sei Se em toda a minha vida Me dei amor verdadeiro Me dei amor verdadeiro Fui fiel o tempo inteiro E meus carinhos E meus carinhos não neguei Fiz de tudo por você Fiz de tudo por você Pra lhe dar muito conforto Hoje você tá numa boa Meu coração tá no sufoco Meu coração tá no sufoco Hoje você tá numa boa Meu coração tá no sufoco Hoje você tá numa boa Meu coração tá no seu corpo Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas me ensino a cada instante me separar de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Amor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor, na sua ausência a solidão me apavora Amor, não consegui gostar de mais ninguém Porque você é o grande amor da minha vida Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas me ensino a cada instante me separar de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão Se eu pudesse nesse momento estar contigo meu amor Nessa hora eu não seria um sofredor Nessa hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas me ensino a cada instante me separar de você Desse jeito eu sei que vou enlouquecer Na sua ausência eu vou morrer na solidão 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 Minha alma reclama o calor E o sabor dos seus beijos Meu corpo só quer o teu corpo Juntinho ao meu Eu sei que você é Minha outra metade Tudo, tudo de bom Que me aconteceu Você é meu vinho, é meu vício É minha vontade Você é um anjo que Deus Enviou para mim Eu sei, sem você Eu sou um passarinho Estou preso a esse amor E não posso voar Você é meu vinho, é meu vício É minha vontade Você é um anjo que Deus Enviou para mim Eu sei, sem você Eu sou um passarinho Estou preso a esse amor E não posso voar Eu sei, sem você Eu sei, sem você Não sei o que fazer Pra tirar você Eu sei, sem você Você não me ensinou De esquecer completamente Foi de repente, foi de repente Você surge em meu caminho Acreditei, não vou mais ficar sozinho Mas me enganei Com esse amor Mas me enganei Com esse amor Acreditei, foi ilusão E sem motivos Você se foi Você se foi E eu fiquei Com a minha dor Mas essa dor Mas essa dor Eu vou curar Um outro amor eu sei Que eu vou encontrar E amanhã Quando o sol nascer Sorria eu, quem vai chorar É você Sorria eu, quem vai chorar É você Não sei o que fazer Pra tirar você do pensamento Você não me ensinou De esquecer completamente Foi de repente Você surge em meu caminho Acreditei, não vou mais ficar sozinho Acreditei, não vou mais ficar sozinho Mas me enganei Com esse amor Acreditei, foi ilusão E sem motivos Você se foi Você se foi E eu fiquei Com a minha dor Mas essa dor Mas essa dor Eu vou curar Um outro amor eu sei Que eu vou encontrar E amanhã E amanhã Quando o sol nascer Sorria eu, quem vai chorar É você Sorria eu, quem vai chorar É você Certo dia ao chegar do meu trabalho Só encontrei minha casa Só encontrei minha casa abandonada Sobre a cama encontrei um bilhetinho Palavras fortes que me deixou azar Dizendo amor vou sair da tua vida Porque há muito tempo Porque há muito tempo Eu não te amo mais Eu fui em busca da minha felicidade Pois com você não encontrei a minha paz Eu fui em busca da minha felicidade Pois com você não encontrei a minha paz Então sozinho eu fiquei Com a minha solidão Vou rifar essa casa E vou botar em meilão Então sozinho eu fiquei Com a minha solidão Vou vender essa casa E vou morar num quarto de pensão Certo dia ao chegar do meu trabalho Só encontrei minha casa abandonada Sobre a cama encontrei um bilhetinho Palavras fortes que me deixou azar Dizendo amor vou sair da tua vida Porque há muito tempo Eu não te amo mais Eu fui em busca da minha felicidade Pois com você não encontrei a minha paz Eu fui em busca da minha felicidade Pois com você não encontrei a minha paz Então sozinho eu fiquei Com a minha solidão Vou rifar essa casa E vou botar em meilão Então sozinho eu fiquei Com a minha solidão Eu vou vender essa casa E vou morar num quarto de pensão Eu vou vender essa casa E vou morar num quarto de pensão Eu vou vender essa casa E vou morar num quarto de pensão Eu vou vender essa casa E vou morar num quarto de pensão Eu vou vender essa casa E vou passar para mim Eu vou vender essaOOOO Eu vou vender essa casa E vou vender essa room Tchau. Tchau.